Primeiro, agradecer a Deus, por isso que é maravilhoso, essa manhã e tarde, sol, gostoso, para a prática dos estantes. Eu queria agradecer a todos os organizadores, que é o contrato, todo o pessoal que viu contato, o pessoal que viu os deputados, o troféu, o peru, o patrocinador, o parceiro, o nosso amigo, o Wilson Castilho, presidente de Caleta, nosso amigo, residente da Santa Catarina de Futebol, o senador Leomarco Camila, quero agradecer o nosso governador, Ezequiel Barbosa, que é presente mais uma vez conosco, a nossa prefeita José Lunes, nosso deputado federal, aqui conosco, ele é sempre presente, nossos deputados, Eduardo Forte, Tieto A4, Léo Vardosa, que estão aqui presentes, o prefeito Cezinha, que fez, e no nome deles, o primeiro a todos os autoridades, os diretores, que prevençam e secretários, que quero agradecer mais uma vez, Luiz, a todos vocês, que levaram o nosso nome, que colocaram o nosso nome, para o nosso domínio, aqui nessa praça, que é tão importante, não só no Rio de Janeiro de Alçubro, mas para o estado do Pacantins, importante também, para o Brasil, que hoje é uma das maiores controladas, terra, tudo para o Brasil, que me sentindo aqui hoje em dia, que é o nosso deputado, que é o nosso deputado, que é o nosso deputado, até o final de hoje, se Deus quiser, vai ser maior, vai ser o nosso deputado, vai ser o nosso deputado, muito obrigado, um abraço, paribidiano do peixe, muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito grande, vai ser o meu deputado, para o Grande Rio de Janeiro, com aρούosa emissions, muito feliz, muito feliz. Parabéns ao time do Vila-Nova, que disputou bem, mas foi para os pendos, mas o Deus do ti ganhou, e o Tássio vai ficar com a sua Bíblia-Nova, parabéns, parabéns ao time do peixe também, O jogo é lá, é esportivo, mas não deve ser feito. Um grande abraço a todos. Vem cá, Sônia Osvaldo, homenageado com a taça de campeão.